Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se você não tiver, é a de ficar porque se você tá procurando uma receita de bolo fofinho bolo fácil, bolo simples, um bolo delicioso um bolo que cresce, você achou, querida? Que é a receita que nós vamos testar hoje se vocês não brincam, vão ficar assim, ó Um bolo assim pra você comer no café da tarde, fubá que é um bolo de suco tang que é bom pra hora que você for oferecer um pedaço de bolo pra visita a visita vai falar pra você assim não tem um suco pra ajudar a rodar? daí você fala assim, pois o suco já tá no bolo, querida, se vire o único problema que a mulher falou é que ela nunca mais vai fazer essa receita porque diz que a primeira vez que ela fez, na hora que ela viu, ela tinha comido tudo o que não é diferente do que aconteceu na nossa casa, né, fubá? dependendo da casa cheia de criança, as crianças não comem assadeira porque é perigoso cortar as tripas mas se pudesse, elas comiam, né? se existisse assadeira comestível aliás, dona empresa que inventa as coisas, ó tá aí uma ideia gente, e anda começar a fazer esse bolo? então se inscreva no canal eu vou ficar louco de feliz se eu souber que vocês se inscrevam não assistem de clandestino, não tô aqui gastando meu gás, tá caríssimo, gente do céu pra poder fazer essa receita pra vocês quem tiver coração vai se inscrever quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo de receita daí ele vai entuxar mais vídeos de receita do C você vai achar que você tá na Ana Maria Braga aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos fazer esse bolo agora, fubá do céu bom, o que eu já gostei nossa senhora cheiro de azedo ô produção, vocês não limparam esse negócio aqui? nossa, mas tá um cheiro de leite que amanheceu aqui pelo amor de Deus o que a turma vai pensar? eu vou ter que falar que o meu bolo é de queijo? olha, não vou nem falar nada pelo amor de Deus, meu Deus do céu você só me faz eu passar vergonha, ô raça ah, vocês vão comer bolo sim vou enfiar assadeira na boca, não sei se eu te reganhar gente, não há de ser nada primeiro de tudo, fubá nós vamos usar dois ovos de galinha caipira se na sua casa, de repente, a turma é muito morta e fome que não pode ver as coisas e quer comer tudo você usa ovo de avestruz não, mentira, gente dobra a receita vai marcando aí, ó se for bom, você... ai, meu Deus, caindo fora mas voltando vai marcando aí a receita se for bom, você faz se não for bom, você rabisca a mãe falava pra nós quando nós comíamos todas as coisas ela falava assim nossa, mas só vocês que tem boca pra comer? eu acho que o filho do pobre já nasce com o DNA da lombriga a mãe do pobre dá licor de cacau xavier pra criança que é pra ver se mata a metade pra ver se a criança parla e come as coisas que, ô raça, come mais que ferrugem e ferro velho vamos colocar aqui também, fubá duas colheres de margarina a mulher falou que pro bolo ficar bem fofinho é duas colheres bem cheias ela falou se você tiver com dó de margarina, você nem faz parece que ela tava falando olhando meus olhos, fubá do céu eu que tenho mania de fazer a receita com dó de fazer as coisas vou colocar duas colheres bem cheias de margarina aqui pra não dizer, né? pra não falar lá que bolo mais mesquinho tô empurrando com o dedo que eu sei que na casa dos seis você faz assim se eu tivesse lá no programa da Kátia Fonseca jamais faria, né querido? fazia a fina, falava ai Kátia do céu acha o negócio de me empurrar aqui é duas colheres que eu falei, né? já foi as duas aqui, fubá vamos colocar também, fubá três quartos de açúcar eu não sei pra que colocar três quartos, né? mas só colocar metade, uma xícara três quartos que eu sei não tô em hotel três quartos não tô alugando casa, né? mas vou medir aqui, ó três quartos desse negócio sorte que tem esse negócio aqui pra medir então jamais ia saber o que que era eu falei açúcar? mas eu tô colocando leite leite é três quartos, vem fubá rabisca e arrume é três quartos de leite isso aqui é um leite de vacas viajadas maríssimas são vacas que a mancha dela é feita por estilista e na ponta do rabo delas tem um leque pra ir abanando que é pro mosquito não sentar que se ela ficar estressada ela não dá leite ela dá queijo então vou colocar aqui, ó três quartos de leite, fubá parece também ela azedo esse leite também? meu Deus do céu tá tudo... meu Deus acho que a vaca tava estressada, gente parece que eu senti um cheiro bem diferente desse leite não há de ser nada casa de pobre é assim, né, querida? só não pode pôr as coisas com barro o resto do jeito que tá, vai cadê? três quartos de novo? agora é açúcar, fubá que é pra dar uma doçada na vida da gente nessa amargura da nossa vida nossa, eu tô rouco porque eu tô parecendo um cantor do Pavarotti lá vamos colocar aqui três quartos também presta atenção se não tem carucho na hora que você for comer o carucho gruda bem no sininho da sua goela ele gruda e sai pendurado assim, ó gritando como se fosse o Tarzan eu coloco aqui três quartos de açúcar também agora, fubá a mulher falou que é pra colocar um tangue da sua preferência mas ela disse que o gostoso fica com o tangue de maracujá tá certo que na capa tá tangue e aqui eu tô segurando um trinque mas é porque é o preço das coisas e a vida é assim, né, querida? na sua foto do Facebook você é a pequena sereia? na vida real você não passa de uma tilápia que vende na rua mas, ó, ela falou que o de maracujá fica bem gostoso, fubá não coloque quissu daquele que faz dois litros pinta a língua, tripo e buço pelo amor de Deus, rei do céu vocês são muito mudadinhos é recente demais aquele que a Joelma fazia o comercial aquele lá acho que é demais também a não ser que você esteja na casa da Joelma, né? eu duvido que a Joelma beba aquilo lá ela fez o comercial mas na casa dela deve ter tangue, coca-cola, fanta-uva até um quisuco de verdade pra ela beber ela chega a gorfar inclusive aquela hora da dança dela que ela faz assim, ó foi uma hora que ela gorfou mentira vocês estão muito faladeiros demais, gente honraça pra falar da vida dos outros vocês deviam pegar o lugar do Nelson Rubens no programa dele faladeira deixa eu colocar aqui, então nossa, que cheiro gostoso nossa senhora por que será que suco afoga, gente? imagina morrer afogado no suco chega lá no céu, São Pedro vai com a prancheta morreu do quê? morri de suco de braco já ainda você olha pra trás tá vindo a Joelma ai, também morri só que eu morri de que suco? eu joiava pra trás bati o cabelo falando assim nossa, pensei que você tinha caído do cavalo manco para de falar da Joelma, gente eu gosto dela deixa eu ver a receita aqui eu tô falando vocês estão conversadeiros demais cadê? que lugar que tá essa receita eu não sei mais ah, uma xícara e meia de farinha de trigo agora nossa, esse negócio é uma mãe na vida da gente, né? gente, eu já vou medir aqui uma xícara e meia certinho que tá no medidor às vezes vocês falam assim ai, você não colocou duas vezes mas é porque o medidor já dá aqui a medida uma xícara e meia já falei pra vocês, né? que eu comprei essa farinha aqui porque aqui tava escrito Nordeste pra homenagear minhas amigas meus amigos nordestinos que um dia eu vou conhecer o Nordeste mas diz que essa farinha aqui é do Sul eu vi os comentários das pessoas falando nossa, que mais fabrica na minha cidade fui ver onde que a pessoa mora no Sul ai, meu Deus cheguei farinha demais deixa eu devolver um pouco aqui falo, vocês ficam conversando quase perdi a receita se não for praga da Joelma, né? que vocês estão muito falando da vida dela hoje e vamos colocar aqui também fubá meu Deus será que vai dar certo? cheirando gostoso dá pense no cheiro fubá do céu agora você vai pegar o liquificador e você vai bater essa massa fubá por 3 minutos diz que tem que ficar bem batido deixa eu colocar o bonezinho aqui pra nós ver vamos ligar e vamos deixar bater nos 3 minutos certinho pronto depois que bateu fubá nós vamos colocar uma cuillé de pó royal pode ser o pó royal da marca que você tiver na sua casa uma cuillé cheinha é o que tem aqui, né? foi embora que é a única coisa que cresce sem fermento na vida da gente é dívida, né? dá uma mexida aqui, fubá uma mexida mais ou menos quando ele quer nada misture bem aqui, fubá pronto o Adel tá misturado agora você vai pôr seu forno pra esquentar o meu forno eu tenho que pegar um pedacinho de papel virar o pedacinho de papel acendendo o bingar porque ele é um forno automático, querido deixa eu lá diz que apague espera aí meu forno é praticamente um brastamp brastamp não brastemp agora, fubá deixa eu untar aqui você pode tá untando com margarina você pode tá untando com azeite se você tiver a testa oleosa você já pode passar aqui na testa e ir untando aqui não mentira vou falar isso é perigoso jeito de já fazer mas untem, fubá untem porque depois na hora de lavar você vai lembrar dessa parte devia ter assadeira que não precisa de untar, né? será que não existe? já não estamos sabendo agora vamos chasquear um pouquinho de farinha de trigo aqui ela batidinha, fubá agora vai ficar bem untadinho agora, fubá vamos colocar a nossa massa aqui pra nós ver olha que massa bonita bem amarelinha bem cheirosa puxar com o mortifome aqui pra não perder nada e dependendo do tanto que fica no liquidificador é um pedaço de bola menos, né? pronto, fubá olha, tô me sentindo a palmeirinha quando foi pedir emprego na Globo agora, né? vamos deixar lá no forno por 25 minutos a 30 minutos tem que ir assuntando, fubá então eu vou deixar lá vou assar e já volto pra nós experimentar espere aí fubá olha o nosso bolo como cresceu e bem amarelinho e tá com cheiro parece cheiro daquelas bolachinhas recheadas de maracujá deixa eu cavocar aqui pelas beiras que é pra nós poder desenformar ele nossa, mas tá dando água na minha boca só de ver o bolo tomara que esteja gostoso, né? não adianta tá bonito o que a gente for colocar na boca é um fel bom, vamos desenformar aqui pra nós ver ai meu Deus tomara que desenforme que medo vir só um pedaço pra baixo vamos ver ai fubá do céu acho que caiu vamos ver ai que bonito olha que belezinha deixa eu arrumar certinho aqui agora sim olha lá tcharam gente, tá chorando mousse de maracujá será que tá gostoso? ai, vai precisar cortar um pedacinho só porque não quer nada vou cortar aqui pra nós perceber se é gostoso pense que bolo mais maciozinho olha isso daqui parece que eu tô apertando uma nuvem bom, vou comer um pedaço agora pra nós ver o sabor que tem fubá que eu não tô aguentando mais tô juntando um copo d'água na minha boca espera aí humm que sabor gostoso nossa fubá do céu humm tá bem com sabor de maracujá mesmo tem como saber que é de maracujá fubá nossa uma delícia deliciosa só que com golinho de chamate querida vai que vai ai delícia nunca tinha comido bolo de maracujá é bom que já calma o nervo da gente humm isso aqui não é um bom isso aqui é um delírio humm gente vocês precisam fazer pra você experimentar humm faça poste lá no feed do seu instagram e me marque não adianta mandar pra mim no direct que não é certeza que eu vou ver porque tem muita mensagem mas se vocês postar no feed e me marcar eu vou dar coraçãozinho humm que delícia gente esse é o vídeo de hoje então espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham anotado tudo aí e espero que vocês tenham pego um cargueiro de lombriga pensa que bolo com sabor de maracujá eu nunca imaginava isso na minha vida acho que dá pra fazer de uva de morango dá pra fazer qualquer bolo né Fubá com essa receita o sabor que eu tenho que lançar vai mais fazer bolo aqui embaixo tem playlist tá lotada de vídeo pra vocês dê uma olhada Fubá como quem não quer nada lembra de trazer alguém pro canal é que nem quando a gente vai encher laje quanto mais gente melhor aqui do lado tem dois vídeos vocês se assistam dos dois muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre Fubá do céu que não é porque você tem um pacote de suco jogado no fundo da gaveta que você não vai fazer um bolo gostoso tchau até o próximo vídeo Tchau Tchau